FACE IN YOUR FACE Ô Chiquinho, olha o cachorrinho, Chiquinho E o meu filho do cachorrinho, amigo seu Olha o amigo do Chiquinho aí Deixa eu estar aí pra você, vou embora Chiquinho E o meu filho do cachorrinho FACE IN YOUR FACE E o meu filho do cachorrinho 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 Legenda Adriana Zanotto